Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar, o senhor conhece o Belfort Roche quando chove, seu Armando, aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir, que eu sou um funcionário preguiçoso, que tenho medo de pegar chuvinha, vai tomar no cu, seu Armando, chuvinha é o caralho, chuvinha é o par caralho aqui em Belfort Roche, seu filho da puta, tu acha que eu vou sair de Belfort Roche com água no joelho pra ir pra Botafogo, cheia saco de farinha, seu arrombado, vai tomar no cu, seu Armando, vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha, vai tudo pra casa, do caralho, filha da puta, eu não vou sair de Belfort Roche pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca, e te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português, filho da puta, vai tomar no cu, eu não sou escravo não, ô desgraçado.